Depois de minha deliberação máxima, eu não sei mais o que eu faço, tio. Então eu tô fechando minhas janelas, fechando meu rex. Mas, mano, isso aqui que eu tenho que dar pra mim. Ficado, cara. Lula Molusco caçando no mar. Tubarões que gostam de caro e caça. Como assim? Eu não entendi. Nem Lula Molusco, então conta pra mim. Como assim? Eu não entendi. Nem Lula Molusco, então conta pra mim. Como assim? Eu não entendi. Nem Lula Molusco, então conta pra mim. Ah, com tubarões que caçam, também tem os tubarões que é legal sair. Dá rolê pra conversar, no trabalho trombar. Uns tubarões que você vai até se impressionar. Tem uns tubarões que chegam de raiva no pezão. Tem uns tubarões que chegam com tatuagem no corpo. Tem tubarão, tem tubarão. No oceano, então cuidado, cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Cuidado, todo mundo. Tem tubarão no mundo. Tem tubarão no mundo. Cuidado, cuidado. Cuidado, todo mundo. Tem tubarão no mundo. Tá, tipo, pequeno. Lula Molusco, Lula Molusco. No céu de Santa Catarina. Que fita? Não sei essa explicar, nem rimar. Então deixa pro ZT desenrolar. Pá, pá, pá. Deixa pro ZT desenrolar. Deixa pro ZT desenrolar. Eu tô me sentindo numa pirâmide iluminati. Pó, pá. Então vou deixar pro ZT desenrolar. Vou deixar pro ZT desenrolar. É melhor do que pirar, do que pirar. Ah, 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 rá, rá, hã, 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 hã Deixa pro ZT desenrolar Pro ZT desenrolar O tempo eles vai parar O tempo eles vai parar Pra poder desenrolar Ah, não sei te explicar É pra poder desenrolar Vai dar certo, pode pá